Arte e mídias digitais Aula 6 Conceito de design, campos de atuação e design inclusivo O que é design? Objetivos da aula 1. Propor uma reflexão sobre o conceito do design e designer gráfico e se utilizar das diversas linguagens que são aplicadas a eles, tendo em vista, também, a acessibilidade destas criações. 2. Conhecer o papel do profissional de design e o designer gráfico Habilidades E, M, 13, L, G, G, 201 Utilizar as diversas linguagens, artísticas, corporais e verbais, em diferentes contextos, valorizando-as como fenômeno social, cultural, histórico, variável, heterogêneo e sensível aos contextos de uso. Ponto de partida Veja o vídeo a seguir e depois, responda as questões. Pipoca na panela Começa a reventar Pipoca com sal E sede que dá Pipoca e Guaraná Que programa legal Só eu e você E sem peruá Que tal? Quero ver pipoca pular Pipoca com Guarata Quero ver pipoca pular Pipoca com Guarata Quero ver pipoca pular Sou louca pular Antártica, este é o sabor Pergunta 1 Qual é a importância da escolha das cores no design de embalagens de produtos, como a garrafa do Guaraná? Pergunta 2 Como o design sonoro do jingle influencia a nossa percepção? Que tal? Existe o cómo o canal E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Depois de refletirmos sobre as cores e o desenho da garrafa de Guaraná, vamos nos aprofundar sobre o design gráfico, que é o nome dado às atividades que envolvem as ações de criar e produzir coisas visuais, como livros, revistas, jornais, cartazes, panfletos, etc. Você conhece a história do design gráfico? História do design gráfico A invenção da escrita Os homens usavam carvão para fazer um tom preto e misturavam óxidos de ferro vermelhos e amarelos para criar tons quentes, como amarelo claro e marrom avermelhado. Eles misturavam esses pigmentos com gordura como base. Com isso, desenhavam e pintavam imagens de animais nas paredes de antigos canais de água subterrânea. Um renascimento impresso Durante o renascimento, os artistas e os tipógrafos começaram a testar novas maneiras de criar e organizar textos e imagens, o que formou a base do design gráfico moderno. Eles experimentaram diferentes fontes, layouts e ilustrações, deixando as publicações mais bonitas e fáceis de ler. O design gráfico e a revolução industrial O ritmo acelerado e as necessidades de comunicação em massa de uma sociedade cada vez mais urbana e industrializada levaram a um rápido crescimento dos impressores de material publicitário e anúncios. O design gráfico na primeira metade do século XX A tecnologia eletrônica e a informática avançaram muito rápido, mudando muitas áreas das nossas vidas. O design gráfico foi completamente transformado pelos computadores e pelo crescimento da internet. O design gráfico na aldeia global Os designers não se veem como artistas, mas como canais para transmitir informações importantes na sociedade, utilizando clareza e organização como principais focos. Pictogramas No design há diversos elementos que apoiam a comunicação visual, sendo alguns deles universais, como os pictogramas. Os pictogramas são ícones visuais, ou seja, representações que comunicam ideias e informações de forma instantânea e global. Eles são essenciais para sinalizações e instruções. Onde você costuma encontrar pictogramas iguais a este ao lado? Onde você costuma encontrar pictogramas iguais a este ao lado? Onde você está inscrito Chick��니 Georgia? Onde você costuma천ica? Onde você é isso? Onde você alimente? Onde você costuma encontrar hunch посмотрим algumas dessas coisas? Onde você quer nuit? Onde você quer saber sejamация em dia a época de um ambiente? Olha menos chance, II eu, não posso colocar novamente coisas. E instrumento só assim pode chegar melhorando inteira esse processo prêm ownership. Tá súa maneira de uma exaltar? Onde eu preciso узнаça em mente foster arguably os barberis. Qualtails também conhecer melhorar melhor sejam aqui conformistas. Eu amo o conteúdo sinalizar. Ícone Segundo Pri Belafronte, especialista em design de identidade visual, um ícone possui semelhança física com a ideia que representa. Assim, um desenho do corpo de um cão lembra o cão. Índice Pri Belafronte cita que um índice mostra a existência ou a presença de algo. Índices são sinais que indicam alguma coisa, por exemplo, a fumaça nos diz que há fogo e uma seta aponta para onde devemos ir. A representação do latido de um cão indica a presença física do animal ou que ele é bravo. Símbolo O símbolo é abstrato, sua forma não tem qualquer semelhança com o seu significado. A palavra cão é a abstração que não se parece com um cão e nem soa como ele. Designer gráfico O designer gráfico organiza e cria imagens e gráficos de forma criativa, utilizando materiais, técnicas e ferramentas disponíveis para transmitir informações de maneira visual e atraente. Criatividade, atenção aos detalhes e capacidade de resolver problemas visuais são qualidades essenciais para o sucesso nessa carreira. Principais funções de um designer gráfico 1. Realizar pesquisas sobre o mercado, público-alvo e tendências de design para fundamentar as decisões criativas. 2. Avaliar as demandas do projeto e as necessidades do cliente para criar soluções visuais eficazes. 3. Produzir esboços, selecionar tipografias, cores e imagens e desenvolver o layout dos elementos visuais. 4. Apresentar conceitos ao cliente, fazer ajustes conforme o feedback e preparar os arquivos finais para produção ou publicação digital. Pergunta 3 No papel de um designer Reflita sobre a seguinte situação Você é o designer de um banco tradicional que está no mercado há décadas. O banco deseja atualizar sua identidade visual para refletir sua nova atuação no mercado digital e atrair um público jovem, sem perder a confiança e o respeito conquistados com os clientes mais antigos. Seu objetivo é desenvolver uma nova identidade visual que comunique a modernidade e inovação do banco, atraindo jovens clientes, enquanto mantém a confiança e a solidez que os clientes mais antigos valorizam. Qual seria o passo a passo que você seguiria para poder construir o design dessa marca? Obrigado por assistir! Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto